Agora vamos falar sobre exercício físico. Você se movimenta ou não? Tem uma pesquisa que revela que a prática de atividades físicas, além de ser bom para a saúde, pode fazer também muito bem para a sua carreira profissional. Escutou direitinho? Que é isso mesmo, viu? De acordo com especialistas, o exercício físico faz o seu cérebro liberar hormônios. Esses hormônios vão agir no desempenho do seu corpo de forma geral. Vai lhe dar alegria, vai lhe dar disposição. E melhorando a cabeça, melhora tudo. Vem comigo. Os neurotransmissores que são mais ativados seriam as endorfinas, que são conhecidas como o hormônio do bem-estar. A serotonina, que está muito vinculada com o nosso padrão de humor e o nosso sono. A dopamina, que dá aquela sensação de recompensa. Além do mais, a gente libera a norepinefrina, que era um neurotransmissor muito vinculado com alerta, concentração. E a anandamida, que é conhecida como a molécula da alegria. A gente sabe que a prática de regular a atividade física pode melhorar o nosso condicionamento cardiovascular, o controle do peso, nosso humor, da nossa flexibilidade, evitando riscos de lesões. Além da melhora do nosso padrão do sono, fazendo a gente ter um sono mais regular. E aumento da longevidade, diminuindo o risco de doenças crônicas. Mas você viu quanto hormônio, né, que você consegue ativar no seu corpo, no seu cérebro, só fazendo exercício físico. Hein? Você vai acompanhar agora depoimentos de pessoas que fazem sua ginástica. Acompanha no ar. Geralmente eu treino umas seis, seis e meia. Antes de ir pro trabalho, eu entro umas nove. E aí eu treino todo dia, acho que a disposição fica bem melhor, né, a gente já começa o dia mais ativa, mais disposta. Você põe o corpo todo em atividade, você fica mais produtivo pro resto do dia. Sempre com mais vigor, né, com mais motivação. Malhando o corpo, trabalhando o cérebro, já começando o dia no máximo ânimo possível. Eu, particularmente, fico bem desperto, acordado, animado, pronto pro dia. Mas acho que é muito pessoal. A gente não consegue acordar cinco horas da manhã, se primeiro é pra fazer atividade física. Demande sacrifício, né? Foco e determinação é da pessoa.